Bom, galera, vamos para mais um Prato Global, agora aqui jogando de CT na Dash 2. Eu vou ver para onde que eu vou. A gente ir para o meio então. Ninguém apareceu. Eu vou dar cara aqui no meio para dar o combate. Porque já tem aqui, eu estou de USP pela USP, no caso. Ela funciona melhor na distância. Passou um. Eu vou ficar de olho na varanda. A possibilidade de passar varanda é boa. Os caras não trabalham assim juntos pelo fundo. Eu vou tentar dar a volta pelo fundo então também. Tem um cara base terra agora. Não tem? Por isso que eu tenho alguma coisa base terra. Eu posso estar louco. Tem uma roupa. Eu acho que eu estou base terra, né? Tira defuser. Eu vou botar a base terra para usar o jogo. Smurf 12. E já ganhou. Ei, Smurf. Fala de novo. O que? Para que você está fingindo voz de criança? Como assim fingindo? O cara é mais rico. O cara é mais rico. Ah, eu acho que é aquele Rui Station. Alguma coisa assim. É isso? Pô, não me entrega, cara. Sei lá. O cara é mais rico. O cara é mais rico. Não tem um cara. O cara é mais rico. O cara é mais rico. O cara é mais rico. Mas, no Prata, é possível que o cara esteja forçando esse round. Você vê que tem campeonatos e o cara se forçam nesse segundo round também. Tem sido cada vez mais comum. Então, existe tipo os níveis, né? Os Pratas forçam todo round. E os intermediários não vão forçar esse round. Fariam um eco para comprar no próximo. E os profissionais, às vezes, forçariam no próximo. Beta limpa. Beta limpa. Nossa, foi normal. Eu falei normal. O Beta limpa. Ah, tá. Eu falei normal. Esqueci, velho. Muito costume de comunicar. Ah! Morre! Porra. Pegaram. Puxa, peguei sua M4. Cadê você? Não, cara. Eu ofereci uma M4 pra dar porra. Prova, não, mano. Normalmente, eu faço uma ideia de TRs. Já que fizemos. Temos seus assentos em jogos anteriores. É. Deu certo. Doku. Esse é o que é o trade for. Um cara aleatório que eu nem joguei. Acabou de me adicionar, velho. Ah, fodeu. Rato do local. Opa! Vaguei. Que? Esse cara tá cheatado, eu acho. Tem esse aqui embaixo. Esse cara tá de colete de tecnologia. Tem um screw alto. Montei um screw alto. Tá. Opa! Tem um screw alto. Tem um screw alto. Tem um screw alto. Tem um screw alto. Eu não sei qual que é a culpa desses caras. Ah, roubo o ultimo. Caralho. Pindei um pouquinho o maluco também. Olha lá, mano. O outro me adicionou folhinho. Agora estrada. O outro? O outro? O outro? O outro? O outro? É, então tá. É, girls... Fail... Fallway... Tô adicionando roupeseira. Hackeado é sim. E o CSG tá tampando meu mini mapa, velho. Pô mano, que escaro babaca. Ah, mano, sai agora. Fica flying, fica flying, Samashim. Mano, mas eu vou ter que sair do CS. Não, não precisa não. Shhh. Estou chegando. Que nóis, mano. Olha lá, mano. Putz. Estão jogando mais na p***. 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 Como que ficou flying na Steam aí? Shift, Tab. Fala. Este é o nosso dia. Fala. Ná de b****. Eita. Aí o cara vai pra lá. Ninguém vê. Eu jogo na pior resolução. E nem dá. E agora nem tá dando pra adicionar. Porque fica tampando minha tela inteira. Na reunião também é assim. Mais um meio. Mais um meio. Estou penindo muito, horrores. Faz a flecha aqui, aproximando, estraifei, morreu meu companheiro. Vou chegar bangando ali atrás, para atrapalhar o cara de entrar. Vou dar a cara para a super informação. Está aqui na frente do bom. Não, escuro nada. Só chamei a atenção para o cara ficar de lado, meu time chegar e pegar ele. Mano, como que fica offline, velho? Shift, out, depois você clica no ícone seu, aí vai mostrar um negócio ocupado, online, aí você clica offline. Ajuda os pratos para apoiar. É o problema, o PC dos meus caras é bom. Eu já fui um shift top, mas fui em amigos. Comecei a jogar com resolução meio isoável e tudo. Fui em amigos na Steam. Amigos e clica numa setinha para baixo, do lado do seu ícone. E eu vou sair. Vai ter lá embaixo a offline. O cara queimou aqui no fundo. Ó, vou falar um pouquinho mais sobre o Dust2, cara. O Dust2 normalmente você domina fundo em dois, é uma boa opção. De fazer isso, domina fundo em dois ou três. E aí depois que você dominar, deixa a smoke, deixa a molotov, sei lá, e deixa o cara sozinho aqui. E aí você passa para o bomba. Você não precisa dominar varanda. Você tem domínio do fundo? Você tem domínio do bomba e tá ótimo. Não precisa dominar os dois ao mesmo tempo. Você sempre tem domínio de uma das duas regiões, ou do fundo ou da varanda. Varanda. Fala bem. 2 varanda. Fala bem. Fala bem. Fala bem. Fala bem. Fala bem. Fala bem. Demorei muito para bater esse maluco. Ah, não, não, não... Então... É, assim, o posicionamento normal de CT são ou 2-1-2, né? 2B, 1-2-1-2-1 e 2A. E aí você domina fundo em dois. Ou você vai 3A, 1 e 2B. aí o meio, os cara da B que se vira. Aí, ó, vamos dominar o fundo aqui, tô com o conjunto com o Thiago, a ver se é legal vocês seguirem uma flecha pro cara da cara. Meu companheiro tomou tiro. Vou ficar mais ligado aqui então com o meio pra ajudar o cara da B se precisar. Vou ficar aqui escondendo na real. Fica aqui na varanda. Ah, chegou meu parceiro da varanda, então vou olhar mais pro meio. Esse cara não pode apertar a cara não. Muito perigoso, tá pouca live. Eu vou roqueiro, acho. Vou roqueiro alto. Moradinha aqui na frente, se tem alguém, não vi nada. Fazer uma molotov aqui. E eu vou aproveitar essa molotov pra dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, não. Tô passando varanda, eu acho. Escutei um pouco de varanda. Tô aqui escuro. Beleza. Boa. Passa é muito bom. Acho que tava fundo. Flash, deu a cara, matou. Abraço. Uma coisa interessante da molotov, né, é que a molotov, o cara que estiver perto dela consegue ver muito bem, enquanto o cara de trás, a fumacinha que sai da molotov atrapalha ele. Então, vou mostrar pra vocês aqui uma aplicação disso. Esses caras são muito rito, velho. Ele já me varam duas vezes. Vou tentar coletar as molotov. Então, a molotov começa a queimar, começa a sair uma fumacinha, você cola perto dela. Smoke aí, bossa. Cravo. Ninguém aparece? Ah, não. Boa, tem lá. Nossa, eu pinei, eu pinei. Deixei uma smoke normalmente numa marota, mas... É B, é B. Eles já arranjaram tudo. Aí, eu não. Nossa, tô vindo muito de jogo. Eu, Rui. Jogar de AW também. Nossa, jogar de AW, eu sou muito ruim de AWP, velho. Vergonhoso de AWP. Vergonhosa. Tem um porta aí. Nossa. Nossa. Não para pra tocar tiro assim. É. Ele tá atirando antes de mirar, né? Atirou no meio dos dois ali. Torceu. 7 a 1 de cada dia nos dá aí hoje. Vamos ver se os caras vão jogar de dar ou não. Vamos jogar de dar aqui então. Baranda. Bom. É, às vezes é legal você dominar a varanda e vira dominar o fim. Pra variar um pouquinho. Vou fazer mais smoke aqui, ó. Pra facilitar a passagem do meu time. Mas o cara passou na frente. Passa na smoke, mano. Passa na smoke, mano. Beleza. É, o cara essa que eu tô tirando na smoke também, ó. Esse cara até extraiu, velho. Vamos lá. Ah, o cara passou um pouquinho pro lado. Tem uma caixa boa. Nem vi, mano. Isso pro baixo tem um. Será que essa Estela aqui tá acertando esse estiro, mano? Tem uma escura aqui também, ó. Ah, tá tudo baixo. 66 horas de jogo. Tô em flashbang. Tô em flashbang. Tô em flashbang. Tô começando a me adicionar aqui também agora. Tem uma usada, tá tudo baixo. Eu não sei se é... Tá acertando muito tiro na passagem. É difícil você acertar tiro na passagem assim. E os caras acertando todo round. Tem que fazer alguma coisa? Até era um smoke acertou agora. Então, talvez seja o all-hack de novo. Só tava jogando o meu combo de bolo. Não tem posição, não... O cara é prata, não tem como ter muitas horas de jogo. Deixa eu ver quantas horas de jogo tem nessa conta aqui. Essa conta aqui tem 500 horas jogadas, né? Então... Tem um diopo aqui na abelha. Putz! Boa, C4. Só corre, não dá tempo. Só aguarde. Esse cara, na hora que o maluco errou o tiro de AWP, ele tinha que aproveitar pra tentar comer o maluco. Pra comer o AWP. Ele se escondeu, tá ligado? Ficou com um pouco de medo. E aí deu errado pra ele. Aí vamos fazer o... Dar o pulo do palhaço. Tentar fazer o pulo no meio pra fazer o cara errar o tiro. Acho que tá sem o AWP, essa vez. Ah, moleque! Esse cara que tava varando, eu acho. Estão voltando pra aqui cair. Acho que ele tá de hack, mesmo. Os caras deu tiro, hein? Estrefei, os caras deu tiro. Por enquanto, por enquanto, por isso que é o nosso fundo. O nosso fundo, dois. Tem um varão que tá de onda. Cinco balas ainda. Um varão que tem um. Não passa no bomba aí, né? Tchau. Eu vou atacar um pouco. É, agora eu já sei porque é só expulsar no cara. O cara tá way na base. Ah, way. Mata, morre. É, os que a gente falou que ia ficar, né? Tinha escrito antes. E eu estou pronto, não que eu já estou. É, eu vou fazer o pulinho, velho. Não, não é. Tem andado para essa vez. Jornou alguma coisa, Azul? O que? Jornou alguma coisa. Passou um, passou um Passou um desastre É rush B, rush B Boa 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 é fake Pegou me Boa Boa É, meu FPS não tá muito bom hoje não, cara Não sei porquê No PC é muito bom, cara Só que em stream, velho, stream é pesado, cara Stream é pesado Fake no prato? Eu tô fazendo fake no Ah, fake de ser a estratégia desse cara Prova não Tô fingindo O cara se entregava Não O maluco é bom pra caralho Tá maluco Entrou no meio Tem um cara aqui perto Tem um cara aqui perto Quero o meu salve Do seu lindo design O cara E aí E aí Igor 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 Mais uma vez, pegou um smoke. Eu estou quase voltando para o hack para esse maluco aqui. Eu já joguei Prato Global uma vez contra um cara no Dust2 aqui, o cara estava de UOL com certeza. Esse cara é muito cagado, você tinha botado a cara ou você só ia passar? Não, foi passeio, passeio, pulei. Entrei na frente. Esse cara é muito cagado. Esse cara é muito cagado na frente. O C4 é profundo. Estou guardando a bomba. Deploying Fashbang. Ah, moleque. O bot. Quem pegou o bot? É verdade. Talvez. Morreu. O UOL. O C2 é profundo. Ele está calado, o UOL. Cara, uma vez, o cara pode cagar de vez em quando, mas o cara cagar muitos rounds, é algo estranho demais. Ele tem uma mureta que dava para ver o corpo inteiro dele. Pretente fazer Street PUBG? Não Talvez Mais pra frente Ai, ai, ai Esse cara me vara todo round É, me matou no olho Esse cara é muito rápido Tá meio suspeito esse cara E aí? É cagado? Será? Talvez apareça minha W Posso ter que ver o replay Mas pode ser que o cara viu o ponto de minha WP Ouvi nada É tudo meio Pode ser que o cara tenha a vida difícil de minha ponto de minha WP Mas por vida azul eu vou reportar Ou quase Nossa, que feio Talvez minha WP apareceu Beleza Olha Eu não tenho Ele cagou Ele não vai errar aqui não Olha lá Opa Onde? Nem vi Acho que tá acertei Tenho quase certeza que isso ai não tá certo não Onde? Onde? Não, esse aqui não cagou não Ele ouviu minha ponta da arma Ou tá chutado Não tem cagou não Essa aqui não tem É o último round pode comprar tudo Não tem cagou não Esse cara me vara todo o round Mas o cara tem todo o round e ele passa pelo meu lugar sempre Não tem cagou não É possível que esse cara é cagado Não dá pra cagar tanto assim Ah não Blank down smoke Grenade out Eu acho que nem dá pra ser calculado Porque Opa, eu chebeu eu acho Eu vi um espaço aqui Ai out, é out Scout Meu amigo que entrou nesse 5, 4 Ele fica saindo Tá último nesse onde? Não sou Smoke 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 Meu NetGraph 1 não quer aparecer as informações Dá uma olhadinha aqui se o teu NetGraph height tá normal Pode botar 64 pra botar 1 também Pode usar como uma série de shotinha aqui pra campeonatos? Não sei como que tá agora Acho que pode A ESCELT A ESCELT A ESCELT e a Ana tinha falado que não ia poder nos campeonatos dela Amigo 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 Errei feio Nossa A ESCELT 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 Entrou em choque, rapaz. E o sorteio do Twitter, já teve vencedor. O sorteio do Twitter é só a partir de agosto, os vencedores. O que é placebo? Procura no Dear Boy, placebo, cara. É um negócio de, tipo... Eles fazem isso bastante com remédio. Eles fazem testes com remédio, aí eles dão pra você... Tem várias amostragens, né? Eles pegam... Ah, o cara comprou, eu vou comprar um colete pra pegar. Então, esses caras pegam várias pessoas pra testar algum remédio. Aí eles dão pra metade das pessoas um remédio e dão pra metade das pessoas alguma coisa que não é um remédio. É só, tipo, uma cápsula vazia. Pra ver se vocês sentem alguma diferença. Nossa. Ela morreu, ela fedou a gente. Tem uma base de terra. Tem mais que eu tô. Terra. Os caras estão de pistola lá, velho. Os caras não de pistola, eles venceram pistola e jogaram de pistola nesse ralde, velho. Não faz sentido. E deu certo, que é o pior de tudo. Vamos comprar aqui. Ainda não tá abrindo de novo. Vamos ver quanto que passa. Só um B. Só foi um pra B. Meu Deus, bora lá, então. Deve ser whiteboard. A gente é um meio agora. Puta que pede. Vai escuro baixo. Vai um meio. Você afunda, você afunda. É o bote. Nossa. Ah, mano. Tem um scroll out. Tá aqui na frente? Você sou muito ruim. Meu Deus! Esse tiro eu não ia ter pego. Caralho, eu sou muito ruim. Meu Deus do céu. Eu desisto. O cara me mandou, meu Deus do céu. A Scout já foi uma das melhores armas. Meu Deus do céu, realmente. Eu mereci o meu Deus do céu do prata. Ou do ouro, sei lá. Troca, hein, chão. Como que é? Toma aí. Valeu. Toma aí. Toma. De novo, só foi um para ver. Mais dois foram agora. Dois meio e um para... Cuidado. 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 Tô matando. Pessoal, pessoal. Ah, não! Eu sou muito ruim! Corre pra lá, rapaz. Mano, na moral, eu aperto duas vezes o quê pra dar aquela recarregada? Sou muito ruim. E esqueço de atirar, velho. Senão eu tinha matado um. Aquela recarregada. Eu sou muito ruim, velho. Meu Deus. Não, agora é questão de honra. Questão de honra, Geraldo Scout. Esse cara tá comigo aqui, ó. Vambora. Eu tô muito horroroso. Agora tem papi, se eu não der, melhor a gente vai e fui. Tem um lagado. O engraçado é que a minha scout encaixou pra caralho contra os Global hoje, velho. Matei um monte de scout. Eu acho que ainda não passaram. Bangaram. Tá tentando. Estão rejando. Porra. Eles tão de honra, caralho. Não fica de cara pra porra. Não. Boa, boa. Nossa, desculpa, time. Na moral. Sem querer essa bomba. Descuro na boca. Descuro. Não, 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 não. O meu bomba já. Descuro. 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 Cara, é sempre assim. Eu começo ganhando de lavado e depois perco. Eu começo a virar, mano. Relaxa. Calma, mano. Tem muito jogo. Tá tudo lagado. Nossa. Eu errei primeiro tiro e primeiro saio correndo, mano. Não quero nem saber. Vai, de novo, scout. Vai até ganhar. Vai, vai. Só mais um pra pelo menos empatar, hein? Não, meu amigo. Não precisa pagar. Vai, vai. Vai empatar? Tá 14 é tudo. Por favor do Deus. Sai, 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 sai. mais dois, mais dois, mais dois mais dois, mais dois uns por baixo, eu acho ah, como que eu se tiro, velho? pegou do fundo só o bot o bot e o bot é, pegaram eu sou horroroso não, mano, tô com mel acabou, né? só um roll é o que não confirma, tá que? a gente pega o outro no Disney aí faz dar tá 14x6, voltou ruim pro ataque porra aí a gente pega e a justiça pegando azuz e pega tem uma vez que a gente vai lá se o cara foi dar uma de mole aqui e nós ganhou nossa, cara não tem um nossa é o bot, acho ainda bem que era o bot, esse não tava muito tem op, tem op o cara me miou o cara me miou o cara me miou o cara me miou dois de vida, dois de vida dois de vida tô com capuz dois de vida plantei pro fundo vocês aí só o último só o último ah, não, 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 não tá fundo? tá fundo? sacaneiro? tem um barão eu não sei pra onde que ele foi eu acho que tá com braço eu acho que tá com braço ele deixou jogar partida valeu vida, sou seu fã de gente pequenininho, cara abraço, falou valeu, eu tô junto e subir de patente que é bom nada 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 hum mais uma vitória cara, tá difícil demais subir de patente cara, meu Deus